Então esse aqui é o tatu bola, conhecido o famoso tatu bola Veja só como ele se encaixa perfeitamente, fica parecendo realmente uma bola Aqui ó, essa parte aqui é a cabeça dele e aqui é a cauda, se encaixam perfeitamente Veja aí que animal lindo, a natureza é perfeita Acho que algum animal que possa predar ele seria o que? Uma onça ou algo do tipo Tá vendo? Essa carapaça dele, grossa Agora ele se finge de morto né, parece uma bola, quando se bota no chão Olha, ele vai correr, tá vendo? Aí foi